Bom dia, meu amado irmão e irmã em Cristo Jesus! Bom dia, bom dia, bom dia! Que seu dia comece de uma forma muito plena, meu irmão e minha irmã. Que seu dia seja incrível, que seu dia seja maravilhoso. Pois quando estamos em Cristo, todos os dias são bons. Não existe hoje é sexta-feira, todo dia é maravilhoso. Mas, apesar de ser sexta-feira, hoje é um dia como outro qualquer. Quando estamos em Cristo, segunda é maravilhoso, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todos os dias são incríveis na presença dele. E hoje, meu irmão e minha irmã, nós vamos falar um pouquinho de libertação. Eu sou Vinícius do canal Mundo Precisa Mais de Deus, para quem não me conhece. E esse é o devocional diário que eu faço, para levar uma palavra viva às pessoas. Então, meu irmão e minha irmã, compartilhe esse áudio com as pessoas que você ama. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar ao seu coração. E qual o tema do devocional? Liberte-se em nome de Jesus! E a passagem que eu queria partilhar está em Marcos, capítulo 5, versículos de 8 a 20. Diz assim, Com efeito, Jesus lhe dizia, Espírito imundo, sai desse homem. Então, Jesus perguntou, Qual é o teu nome? O homem respondeu, Meu nome é Legião, porque são muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia ali perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito imundo suplicou, então, Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns dois mil porcos, Atirou-se monte abaixo para dentro do mar, Onde se afogou. É palavra linda! Meu amado irmão e irmã, Esta passagem nos fala de uma das maravilhosas libertações operadas por Jesus. O homem que se refere à passagem, Era um homem que havia se tornado um solitário habitante de cemitérios. Certamente afastado de sua família e daqueles que o amavam. Este era o seu estado e o inimigo estava destruindo a sua vida. Ele tornou-se uma pessoa sem nenhuma esperança diante de seus olhos. E que, entregue ao desespero e à violência, Cheiravam a morte. A Bíblia diz que ele era insone. E vivia vagando e se ferindo com pedras. E fazendo mal ao seu próprio corpo. E agora, meu irmão e minha irmã, Eu te falo, vamos refletir. Quantos filhos e filhas de Deus Vivem hoje situações parecidas com essa? Talvez você conheça alguém assim, Necessitado de conhecer o amor de Jesus. Talvez você já esteja experimentando alguns desses sintomas. Afastamento das pessoas mais queridas. Falta de perspectivas para enfrentar os problemas da sua vida. O uso de atos e palavras violentas desmedidas. Talvez você já esteja até machucando a si mesmo, Com o álcool, as drogas. E tantas outras coisas que magoam o coração. Tudo isso são investidas que o maligno faz Contra os planos de Deus para a sua vida. Mas, meu amado irmão e irmã, Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, Ainda que ela esteja Profundamente ferida pelo mal, Tudo pode ser mudado. Jesus traz de volta aquele que se tinha perdido Do vale da morte. Ele refaz famílias. Ele renova a esperança. Ele reconduz o violento Ao equilíbrio. E ele liberta da autodestruição. E hoje ele deseja entrar na sua história. E através de você, Na de muitas outras pessoas Que tem vagado pelos cemitérios da vida. Esperando alguém Que possa amá-las E curá-las Com seu toque de perdão E aceitação. Aceite Jesus em seu coração hoje E sinta as sombras da solidão E da tristeza Afastar-se de você Definitivamente. Vamos orar Amado e poderoso Jesus Eu sei que está se aproximando De cada um de nós hoje Nós podemos sentir com nossa fé Que a presença do seu Espírito Santo Nos envolve com sua graça Curadora e libertadora Em teu nome, Senhor Jesus Nós nos declaramos livres De toda a prisão diabólica Que nos fazia repelir Para longe Justamente as pessoas Que mais nos são caras Em teu nome, Jesus Podemos declarar a restauração Das nossas esperanças Dos nossos sonhos Abandonamos hoje Os cemitérios da vida E começamos a nos envolver Em meio aos prados verdejantes E as fontes de águas puras Da tua bênção Subjugamos o teu Espírito Toda a palavra e atitude Do nosso dia de hoje Para que em meio a precipitação Nós não nos tornemos presas De nenhuma armadilha do inimigo Em teu nome, Senhor Vencemos toda a compulsão maldita Que nos levava a destruir Nosso corpo e nossa mente Somos livres pelo teu poder E Satanás tem que tirar As suas mãos de cima de nós Somos eleitos de Deus E como tal Tomamos posse da autoridade Que o Pai nos concedeu Em Cristo Para pisar Em toda a obra do inimigo Damos graças Amado Deus Por saber que somos Criação de tuas mãos E somos predestinados Para obras de vitória E justiça Em Cristo Jesus Somos livres Pelo poder Do nome de Jesus Te damos glórias Meu Deus Amém Compartilhe essa mensagem Meu irmão, minha irmã Seu compartilhamento Pode salvar uma vida Tenho de incrível Na presença viva Do nosso Deus Te amo Em Cristo Jesus Se você gostou Desta mensagem Compartilhe para edificar Mais vidas Caso queira adquirir O meu livro Terra Prometida 21 lições Que me ajudaram A vencer o deserto O link está Na descrição Desse vídeo Aproveite a promoção Por tempo limitado Te amo Em Cristo Jesus Tchau 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 Tchau